E aí, paçanhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer três tutoriais bem legais pra vocês e bem práticos de penteados pra fazerem agora, no Natal e talvez no Ano Novo mas eu ainda vou liberar outro vídeo de penteados pro Ano Novo mas quem gostar de algum pode fazer no Ano Novo ou em alguma outra data festiva aí mas como estamos próximos do Natal, vamos dizer que é pro Natal, né? São penteados bem simples e práticos pra vocês fazerem que dá pra fazer sozinha, não precisa ter mais alguém ajudando e eu vou começar, eu tô com esse cabelo assim todo estranho assim aqui na minha franja porque eu queria mostrar pra vocês como eu prendo a minha franja porque eu gosto de fazer um topetinho nela e não precisa de desfiar ou fazer qualquer outra coisa e é bem simples pra fazer, então eu achei que seria legal pra vocês e como eu já ia prender pra poder fazer os penteados então eu achei que seria legal mostrar pra vocês, então vamos começar com isso então pra vocês fazerem agora o topetinho vocês vão precisar de elastiquinho e de um tic tac pra prender ou grampo, tanto faz, o que vocês preferirem eu gosto de fazer, eu gosto desse topetinho que dá pra usar no dia a dia eu gosto de usar quando tá um dia meio estranho, tipo hoje assim que não dá pra fazer chapinha ou escova na franja porque senão ela vai ficar meio cabulosa então vamos lá, a primeira coisa, deixa eu virar aqui pra vocês a gente vai puxar aqui a franja e um pouquinho mais assim, olhem, pra dar o volume sem precisar fazer o desfiado porque pra começar eu sou uma negação fazendo o desfiado e depois eu não consigo desembarassar então, deixa eu pentear um pouquinho aqui assim como a minha franja é curta eu não vou poder prender ela muito pra trás mas pra quem tem a franja mais longa vocês podem prender mais pra trás que dá certo também então agora a gente vem com o elastiquinho lembrando, pegar um elástico transparente ou um elástico que seja da cor do cabelo de vocês porque senão ele vai ficar aparecendo e vai ficar estranho porque esse daqui ele vai aparecer se vocês forem usar pro dia a dia agora se vocês forem fazer um penteado dá pra cobrir então, feito isso, ele ficou assim dá pra usar assim eu gosto de dar uma empurradinha nele assim pra frente e aí eu venho com o tic tac e prendo aqui pra ele ficar assim acho que eu vou ter que usar deixa eu pegar mais um eu gosto sempre de prender com dois pra garantir pra ele não ficar escapando ou com grampinho também mas grampinho eu sei lá não gosto muito eu prefiro o tic tac então, tá aí o topetinho sem desfiar sem serviço agora a gente vai começar com os tutoriais eu vou precisar aqui deixa eu pegar de um elastiquinho de cabelo eu uso esse daqui porque esses pequenininhos pra prender o meu cabelo todo geralmente eles prendem mas dali a pouco eles já arrebentam e aí estraga com tudo o cabelo então eu vou usar esse daqui e pra algum eu não sei ainda se eu vou usar pra todos eu vou usar esse essa rosquinha aqui de cabelo e eu vou mostrar pra vocês como que faz pra quem não achar na cidade então eu tinha feito essa daqui uma dica que eu dou pra vocês gente peguem uma meia decente que seja praticamente da cor do cabelo de vocês como eu tenho bastante cabelo escondeu o pink da minha meia mas quem não tem que o cabelo é mais fino o cabelo é mais curto então vai ficar aparecendo então peguem uma meia que seja praticamente da cor do cabelo de vocês eu vou mostrar pra vocês aqui então é assim ó tá viu eu peguei uma meia bem acabadinha tava furada e tudo então a coisa que vocês vão fazer é vocês vão cortar os dedinhos dela fora por isso que peguem uma meia que vocês não estão usando mais que já esteja velha e tudo mais por isso que eu peguei essa e é só ir enrolando e é só vocês irem enrolando mesmo até ficar tipo uma rosquinha então sem segredo nenhum bem facinho de fazer e ela fica assim mas agora sem enrolar mais eu vou começar com os tutoriais então eu vou virar aqui pra vocês pra poder mostrar esse a gente vai pegar o elastiquinho e vai vir aqui bem aqui embaixo e vai prender tipo um rabo de cavalo baixo então feito isso agora a gente vai abrir um pouquinho assim aqui e vai passar aqui olha e então ficou assim pra quem quiser também pode terminar aqui mesmo só dar uma cacheada no cabelo que ele também fica bem bonitinho ou fazer uma trança alguma coisa ele também já fica bem bonitinho então é uma dica ele fica assim então gente feito isso agora a gente vai fazer é tipo um coque que fica bem fofinho então é só vocês pegarem e irem enrolando mesmo o cabelo pra dentro aqui então gente ele fica desse jeito assim e vocês podem terminar ele com aço com flores vocês podem pôr o que vocês quiserem ali assim um broche tudo o que vocês quiserem eu gosto de deixar ele assim mais bagunçadinho mesmo e vocês só terminam com um spray fixador só pra ele segurar mesmo porque mesmo bagunçadinho vocês não querem que ele fique soltando fios no meio da festa né então ele é esse aqui uma dica que eu dou também é bem legal antes de começar a prender fazer algumas trancinhas nele porque a hora que vocês enrolarem vai ficar algumas trancinhas ali vai ficar bem legal então eu vou soltar e vou prender o rabo de cavalo pra poder fazer os outros penteados que a gente vai usar rabo de cavalo pra começar eles então esperem só um minutinho que eu já volto então gente vamos começar a primeira coisa que eu vou dar uma dica pra vocês quem tem cabelo repicado desfiado coisa assim pega e prenda a parte mais curtinha assim em volta eu dou os elastiquinhos no cabelo que vai ajudar a esconder um pouco ele porque talvez ele apareça um pouco na parte de trás ou na parte da frente depende muito do jeito que vocês vão fazer e também vai ajudar na hora de fazer que ele não vai ficar escapando muito o cabelo então a gente vai usar aqui esse meu miolo a gente vai pegar aqui esse aqui tanto faz vocês podem fazer virado pra frente ou pra trás então a dica que eu dou a hora que vocês forem começar vocês querem fazer ele enrolado pra trás então joguem o cabelo pra trás assim pra esconder aqui então eu vou fazer ele pra frente eu vou jogar o meu aqui pra frente pra poder enrolar então aqui assim tá enrolado então a gente vai começar não se preocupem com esses pedacinhos ali que ele vai esconder estiquem aqui ui deixa eu arrumar que soltou então enrolem aqui pra frente estiquem pera estiquem ele e comecem a descer não se preocupem que uns escapam mesmo ele vai esconder tudinho a hora que vocês terminarem então é só ir enrolando aqui a hora que estiver bem enroladinho aqui chegou aqui a gente vai dar uma puxadinha assim pro lado e pro outro e agora é só prender com os grampinhos pra não ficar assim olha gente ele tem que ficar bem encostadinho no cabelo então pega um grampinho e puxa esse lado outro grampinho e puxa desse lado aqui então ele já foi criando forma e esse daqui não precisa de muito grampinho é só prender bem aqui do ladinho eu não vou pôr mais eu acho que já tá bom e esse daqui também vocês podem terminar com o lacinho aqui ou vocês podem pôr o lacinho aqui podem pôr o que vocês quiserem que ele já fica fofinho então é isso eu vou me aproximar um pouquinho mais pra vocês verem melhor ele fica muito fofo gente eu acho esse coque aqui ele fica super altinho mas ele fica muito fofo então eu vou soltar ele e voltar pra fazer o último encheado então espero que vocês tenham gostado desse daqui porque esse eu acho que é o meu favorito então voltei gente são duas formas de fazer o saquibão mas eu vou mostrar uma delas aqui hoje e a outra eu vou mostrar no vídeo dos penteados pro ano novo eu vou ver se eu ainda vou conseguir gravar mas eu quero gravar então terça-feira que vem eu acho que é certeza que eu vou postar pra vocês um tutorial de penteado pro ano novo então vamos começar eu vou usar agora esse daqui então mas vocês podem usar meia mesmo dando a mesma que eu queria mostrar pra vocês também esse daqui a gente vai colocar aqui eu já tô com o cabelo ali presinho a parte mais curta como eu falei pra vocês fica mais fácil então vocês vão passar aqui deixa eu abaixar um pouquinho passou a gente também vai começar a virar ali aquelas pontinhas pra dentro então é só vocês irem enfiando mesmo as pontinhas aqui pra dentro e agora a gente vai começar a descer então é só enrolando assim a gente vai puxando eu gosto de fazer assim é uma dica minha eu enrolo um pouco e subo pra ficar bem presinho então aí eu enrolo mais um pouquinho e subo ele não vai soltar ele só vai prender melhor no cabelo então agora é só enrolando e ajeitando ali os pedacinhos né então dá uma enroladinha e sobe e aí então Tá aí Feitinho o Sokeban Eu não uso grampo nele Porque não precisa Porque como eu faço esse negócio de enrolar um pouco e subir Ele fica bem presinho Então não tem perigo de escapar nem nada Mas pra quem quiser É só ir colocando os grampinhos pra segurar E ele fica assim, gente Eu falei, o meu fica enorme, enorme, enorme Bom, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês usem E se vocês fizerem algum desses penteados Não se esqueçam de postar fotos Se postarem no Instagram, me marquem Eu vou deixar ali embaixo o link do meu Instagram pra vocês Me marquem porque eu vou adorar ver os penteados de vocês Então é isso Até o próximo vídeo Beijinhos